Só danço o samba Só danço o samba, só danço o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso ao tia-tia-tia Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba Só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, vai, vai, vai Só danço o samba, vai vai E aí E aí